Fala pessoal, hoje eu vou dar uma dica muito importante para você que está recebendo notificações de novos usuários no seu Telegram, né? Isso aí pode ser muito chato para algumas pessoas e para desativar essa função você vai entrar no seu aplicativo do Telegram, né? Ao abrir o aplicativo você vai clicar nos três pontinhos lá em cima, tá pessoal? Faça o passo a passo com calma, abriu os três pontinhos aqui, agora você vai em configurações, né? O seu Telegram e aqui galera você vai clicar sobre notificações e sonhos, olha aqui ó, clicou em cima, agora você vai procurar arrastando para baixo aqui a opção, essa opção aqui ó, contato entrou para o Telegram em eventos aqui ó, aí você vai desativar essa função, tá galera? Você vai desativar essa função e toda vez que alguém entrar, né? No seu Telegram aí, um novo usuário, você não vai receber mais notificação, né? De novos usuários no seu Telegram, o tutorial é simples e foi fácil, né? Se você gostou já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!